MÚSICA Pai, parceiro, desce, desce Desce do foguete, caralho Pai, desce do bagulho, velho Aceita essa porra dessa revista aí, xará Eu tô em volta de farm, eu tô em volta de farm Não pode, filho, o comando não deixa, caralho Não pode o que, malandro? Quem que falou que não pode, rapaz? O comando, filho Ah, tá certo, então Beleza, volta de farm, filho Quer tomar o chilo na cara, rapaz? Já tomou o chilo na cara, malandro? Tá de boa, pode levar tudo aí, pai Vou levar tudo, caralho Tá desacreditando do crime, rapaz Você falar mais uma, você vai tomar o tiro na cara, rapaz Você falar mais uma, você vai tomar o tiro na cara, malandro Fala um aí, pra você ver Ah, rapaz, aqui é o João, falou? Fala um aí, fala um aí Fala um aí, tio Já levou tudo a mata? Falei, tio, falei, fala um A, caralho Tomar no cu Os caralho não tem amor à vida, xará Uma peça na cara do mano, xará Então tá ligado Protocolo Vou culpar com esses caras aí, falou, velho Boa, boa, meus parceiros Vamos iniciar a visão pesada no meu canal Certo, rapaziada? Você que tá assistindo a visão de hoje aí, certo, meus parceiros Esquece seu like aí Ativa logo o sininho aí, pra receber a versão dos vídeos novos Vamos demais com mais visão pesada aí Então eu, meus parceiros aqui da facção aqui do desmanche, meus parceiros É por nave sim, se não só roubo o cara Não esquece de tirar dele o celular e rádio, mano IP, discord Faz WL, vem por lá com nós Só salveu meus aliados Como que é? Vamos demais, meu time Vamos demais, meu parceiro Roubar tudo, meus parceiros Aí, ó Minho, nem quero Vambora, meus parceiros Roupa tudo Às vezes os caras só tá com o tapo É Tá com a pentinha, meus parceiros Tá com tudo aí Como que é, meus irmãos? Procedimento, meu irmão Vambora, meus parceiros O canal dos parceiros que tá assistindo Pesão vai estar na descrição aí Então fortalece os trutas aí Que os trutas é mil graus Mesma feita de uns anos aí Tá o CL aí, tá o Jorginho O dono da facção que não está Certo, meus parceiros O jogo dele é Palmeiras na cidade aí Mas quem não sabe, rapaziada Nós tá subindo a facção lá Itaquera É uma coisa de luxo, você sabe Muito demais aí, certo Minha nossa água já se importaram Muito procedimento aí Só de luxo No posto também Sempre tem uns otários, meus caras, irmão Aqui na cidade tem logo que rajada, meus torcedores Vamos aproveitar e dar uma completada Se a gente precisa dar uma fuga Nossa, só porque eu tava radiando Um foguete aqui, irmão Tem kit médica aí? Alguém aí? Não tenho, mano Também tô precisando Já não Já vou sacar minha máscara aqui, fio Sabe, ninguém vê minha face Tô sem máscara, irmão Ó, já pega algema Quando você for algemar Se for algemar os caras, ó Se liga Você é algema, amigo É qual que é o algema aqui, irmão? É G Eu já era Vamos embora, meus parceiros X6 importada Essa daqui veio da onde? Lá dos gringos lá, meus parceiros? Como que é? Ah, você sabe, né? Menor não Deixa passar batido Agora, meus irmão Daquele jeitão, certo? Só sente Como que é? Os caras parecem que me se intoca, né? Que os zumbis O horário de assalto Os caras ficam em choque Esconde Pode ser, claro Acho que se na rota de farm Ali pra cima A gente pega uns caras Mostrando, hein? Sabe que o bicho do mal Tá nas pistas, fio O carro preto vai passar, meu irmão Você sabe Procedimento, sério E nem passa na praça Senão eu vou ter que ir com a arma de novo Da hora Quando passa na safe Tem que ficar equipando Olha aí Ixi, olha os caras Coisa ruim aí, ó Coisa ruim Os parentes do Jorginho aí, ó E aí, meus primo? Mano, eu acho que eu vou subir norte lá, hein? Vamos passar a down no Vanilla Vamos ver o que pega Senão a gente já sobe, já, entendeu? É o resumo Não vai trombar algum frango Tá ligado, cuzão? Os caras já Já tem que ter a morabilidade deles O carro preto Dando voz nele Já tem que descer Se correr, nós já passamos por cima, fio Porque é um tratorzão, fio Já passamos por cima dos caras Sabe, né? Sem me equipar Procedimento, meu irmão Vambora Minha, meu carro faz a lameda, fio Vanilhinha, tem nada Poxa, será que vai ter alguém chapando? Nada Não tem nada, meus irmãos Os caras estão tudo focados na favela Tem um bico morto ali, cadê a moto dele? Tá morto não Tá morto, fio Olha lá Tá não Aí, ó Levanta a mão aí, vai, amigão Levanta a mão, bigode Cadê sua moto? Cadê sua moto, velho? Cadê sua moto, velho? Cadê sua moto, velho? Qual que é das ideias, velho? Já bati aí Vista nele, porcê Levanta a mão aí, caraca Oxe, ó Ó o avalho desse bico, João Fala aí, cacho O que você quer? Ô, parceiro Não, não pode aí Fica com nada, não Caralho, manão Usuário da porra Cusão no crack aí, velho Ó o no cu Perda mecânica Ô, funciona aqui Tá alguém, viado Saindo da mecânica Que você tá ligado, irmão Ferrari ali, ó Nossa, é ela mesmo, mano Já dá uma batidão nela, cuzão Outras caminhadas aí, hein, parça Olha, vai É de luxo, hein Nossa E aí, bigode Encosta, encosta Pá Nossa, ele já vai Mete bala Pode meter bala Já vai invocar o pinote Mano De jeito que ele tá aí Emocionado Quero ver ele batendo, só Nossa Nossa, o bagulho dele Corre também, né, cuzão Só em reta Aqui na curva Ele vai se perder Ah, porra, cuzão Ela tá rampando tudo, mano É, cuzão Com a Ferrari Como isso, né, viado Ai Nossa Olha isso aí, olha isso Vai, caralho Desce, vai Vai, vai Desce, vai Desce, vou dar tiro na sua cara É polícia, viado Enche de tiro Enche de tiro Gostar muniato Nossa, ele voou Perdeu, parceiro Você perdeu Você perdeu Nossa ideia, viado Imersão do caralho, mano O cara foi lá em cima Lá, tio Calma aí, sério Calma aí, sério De pé um Enche de tiro Mata, mata, mata Tem que chegar mais perto Senão vai gastar a mulher toda Só, viado Nossa, viado O moleque fez feio agora Fez feio Já vou pegar o passaporte dele também Deve ser polícia, viado Ele vai parar a praça Minha coisa Se ele parar Ele vai deitar Tô na GoPro aqui Tá dando a volta Coisão, velho Olha lá, já Vamos dar voz nesse aí, ó A Ferrari Vai, desce, caralho O cara não respeita não, mano É, velho É foda Tem que fazer bala mesmo Ah, porra, velho Bateu na morte ali, mano Bateu? Não, mas o cara morreu, não Senão ia fazer o barulho Não acho É, na minha Ah, não, mano Não tem que resgatar, né, mano Tá ligado Esse bateu Bateu não, bateu não Pra mim não bateu não, mano Esse aí, esse sífico Tá certo É, vamos naquele sífico ali Como que é? Qual? Subiu lá Subiu Lá por cima, olha lá Subiu aí, aí mesmo Aí, ali, ó Ó o bico aí, ó Você não tem a sua vida não, ô, maldito? Viatura, viatura, filhote Viatura, 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 viatura Viatura, viatura, viatura Viatura, viatura Viatura É demais O cara é mó comédia, acusado Os caras, papo reto Sai, parceiro Ei, parei pra não passar um kit nesse bode Não, não Eu atropelei ele, né, mano Ah, ele tava na rua, viado Fazer o quê, parceiro? Não dá pra ficar ajudando todo mundo também, não, viado Vai, passa aí, passa aí Passa o kit Não, vou passar aqui, né, viado Cê é louco Para no lugar de quebrada Cê é louco? Os caras tá vendo um carro preto, viado Ele não para, cuzão Ô, mal É foda Tem que dar voz de moto, velho Os caras de carro é foda, velho Os caras só param quando morrem Tá com quanto de munição aí? 60 64 Ó, fica na contenção Vi algum carro já mandou entrar no carro, velho Tá suado Tá suado Vou ficar aqui na contenção também Aqui fora do carro Os caras é foda, não tem amor à vida, não Os menor time tá diferente Nós vinha hoje, não tá T6 Ah, cê sabe, né Vambora, meus irmãos Daquele pique, certo? De inovação aí, certo? T6 usado aí na mão dos menor Que demais, meus irmãos Não tem ninguém aqui pro norte também, mano Estou pro reto, velho A cidade não vai trobar mais coisa Mano, essa chuva tá esquisita aqui pra mim, mano Tá vermelha O que que tá esquisito, mano? A chuva, mano Tá vermelha aqui A minha tá top Só a lente aí A minha lente que é... Se ele tá ligado, já é outras caminhadas já Ali, o motoca, ali, ó Cadê? Cadê? E aí, doidão Para a moto aí Para a moto aí Desce nessa porra Desce Para a moto Vai, venho, caralho Tá moscando, malandro Vai, já desce essa porra aí Pra aceitar a revista aí, malandro Desce, caralho Desce Vai, charalho Aceita essa porra aí Vai, revista ele, parceiro Que o teu karma é na cara dele, joão Se ele estiver armado, parceirão Já vai ser dois tiros na cara dele aqui Falou, venho Machado Ele quer só a moto não, malandro Essa aqui é seus pertences, rapaz Uma picotinha de polícia aí Com rádio, com cacetete na cintura, malandro Cê é polícia? Vem com o papo reto pra nós, rapaz Cê é polícia, rapaz Vai, charalho Vem com o papo reto, malandro Vê o que tem na moto dele aí, meus irmãos Me revista logo aí Cê é polícia, venho Te revista o que, ô, seu arrombado do caralho Você vai aceitar Você vai permanecer no procedimento, seu cu de burro Não vai levar essa porra Não vai levar Já entroga essa porra dele aí Dá a lime, dá a lime Dá a lime Vai, charalho Boca aberta do caralho Joga esse bode fora aí, parça Joga essa porra aí no rio, mano Sem rio aqui Não joga no meio da rua, não Só pro prejudicar ele, parça Joga aí, mesmo aí, mesmo aí, ó Esconde no mato ali, ó E vem pra cá Os caras é folgados, caralho Com a arma na cara dos caras, viagem É Ele tinha alguma coisa, esse porra? Não Ei, caralho Se você quer, corre, corre, corre Tá pano, caralho Se você quer eu fui guardar E eu ia dar uma pica no bagulho Eles vão lançar aí, mas foram lançar Eu ia dar um bap Peguei um vapor aqui, eu nem fumo Quem tem, quem tem a pertinência? Eu não, só louco Eu usuário não Dei logo um tiro na moto Ele tinha uns bagulho aqui Picareta, martelo Enxofre, carvão Pra que que é essas caminhadas? Essa aí é de minerador É Porra, você nem ia prejudicar esse truto aí Só porque ele foi folgado Não, mas eu ia tomar tudo dele sim Raro, os caminhadas tudo Ele tá ruim É a porra do caralho Oi, seu polícia Calma Oxi Ele tá atrás do cara lá Ele tá loucão que ele atirou no vidro aqui Ele caiu Alguém pra me dar uma assistência aqui No iPhone Aqui, como que é, meus parceiros? Mas o que que acontece? O cara tá com a minha moto aqui Até então Eu vou pegar ela Só que ele vai tentar alguma curva É isso mesmo, né? Já fez o resgate aí, falou? Ele tá tripadão aqui A viatura tá vindo atrás A viatura tá vindo atrás De nós? É Tá não, cuzão Acabou de fazer a curva Tá sim, tá sim, tá sim Tá sim, tá sim Tá, tá vindo Já vira eu de novo Nossa, viado Joga no Chaves aqui, ó Tá meninais não Tupinote 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 Vamos pro Mac E aí, como que é? Tu tá no Mac ainda? Será que o Tuta morreu, cobrido? Não sei, não Vai ver isso agora Boa, boa E aí, qual que é das 10? E aí, resolveu o carro? Vamos embora, vamos embora Já era, vamos demais Já guarda aí, ó Esse mil aí, ó Já entra no carro lá, cara Tá lá, gente, guarda aqui Coloca lá, Brian Coloca lá, Brian Vou guardar aqui Vou guardar ela, fala Olha as coisas, olha as coisas Vamos lá, vamos lá Olha as coisas, olha as coisas Os caras vai vir atrás de nós Os caras tá atrás de nós aqui Aqui na garagem Vocês aí vão pegar ou não? Tá moeado pra nós, cara Opa Boa noite, seu polícia Mas por que vocês não pedem Podem parar na porra do Mac Seus arrombados do caralho Ixi, tá aqui, ó Mostrando Posso matar o P1? Mas se conseguir Calma, calma, calma Ó, ó Alinha, alinha Alinha o carro, parça Não atira Não atira do nada Mano, eu consigo dar fuga Esse cara Ele tá ruim, mano Então já era Então dá fuga Se não der fuga Se não der fuga Eu vou fugir dele Dá uma bandeirante Tá ligado? É isso, mano Márcio, você dando pin-out aqui em porta Falou? Falou Vamos demais, mano Aí, ó Agora que não é estrombo Esse foguete, né? Esse foguete Sai, sai, sai Sai, sai Sai de perto, filho Bate na viatura Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu, bateu Total Acelera, acelera, acelera Vai te embaixo, parceiro Vai, filho Acompanha Os menores Já era, um a zero Vai roubar tudão agora Vamos buscar o Braia E aí, Braia Tá onde? Eu tô aqui no posto Na garagem Aqui no backbomb Tá aqui embaixo Tamo indo aí Cara, na garagem do Mac Temos que ir no barulho Eu vi A ambulância bateu Lá com a viatura Tá suave, mano Aí tá dando pin-out Se vocês lutarem Mano, meu carro não tá correndo muito, hein, mano Acho que ele tá com o motor fodido Tá suave Eu passo o kit, mano Chega lá Vamos me intocar aqui, então Pra você passar, demorou? Vamos passar lá, ó Marquei aí, na garagem lá Deixa eu olhar Uma olhada é foda O carro sai patinando É, mano Horrível Vai saber que é melhor Nós dar fuga Porque patina mais pra ele Do que pra nós Mano Mano, eu prefiro Aqui não, tá ligado? Patina pra caramba Que elas traem o blazer lá, irmão Porque, mano Eu consigo dar fuga Dessas blazer, mano Na bandeirante Nas curvas, tá ligado? Dos viadutos Tamo aqui, na garagem atrás do Mac É, não, não Eu senti do bar Se eu senti do bar É Deixa eu abastecer, mano Senão nós estamos Vai ser pulita de novo Pode parar Vai voltar aí Já vai abastecer Você tem que passar o kit Fica na contenção, hein, sério Suave, tô passando o kit Ah, pô A gente não tem outras caminhadas Tá pro crime hoje, hein Oh, bagulho Tá a máxima respeito Deixa eu comer umas caminhadas aqui Que eu tô com fome Vou até ver se eu tô com fome aqui também Tô com sede Eita a peça, Rick Eu tô sem vida, viado Também, parça Tô precisando Tô sem vida Tem kit médico aí, ô, Jorge Não tenho Não tenho nada Vamos lá tomar um tratamento rapidão também Vamos buscar o percê Tem meia-noite ainda E aí, bigode Onde você tá? Ele marquei a garagem que ele tá aí, ó É Tamo demais, parça Já vai lá no meu hospital lá Já para lá Tô com uma parte de caminhada aqui E aí, bigode Tamo aqui, velho Tá pra você Entra, 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 entra Já entra que nós tá trepado aqui, fi Coloca o 5 Vai pagar a P, irmão Vou guardar a P essa aqui já Aí, sagou o que é a Raja Débora Logo treme a mira, né, cuzão? Na hora que você atira Você dá quantas munições? Tô com... Deixa eu ver 77 Também tô com 75 aqui 77 Tá suado Tá suado Você tá de 5, você? Uhum Dá, então passa umas 20 pro... Tá suado, tá suado, mano É porque a rajada, mano A rajada tá mais, tá ligado? Tá chacina do caralho, já É, o time inicial tá... É o Nantes ali da... Da rota? É Pegou um tratamento ali, certo? Rápido Me cortou de giro, boca aberta, mano Se não precisar de tratamento, meu amigo Ih, eu vou lá no rápido, faz o 10, irmão Também preciso E aí, ô pau no cu Foi mal, foi mal Foi mal, caralho Cê é louco, parça É dos caras É logo um frango lá O bagulho é rápido e com pratos Não dá, cara Eu tô... Ai Obrigado, médico É, nóis Boa, boa, Doutor Um forte, leal e sincero abraço Toma, gabum É, nóis Tomei um tiro no braço ali dos polícias, mano Uma atiração Caralho, aí sim Aí é chave Aí é chave, né, Doutor Fala aí Cê tá correndo com eles, né, Doutor Ele sai fora já, mas É, tio Pau no cu dos roxas Aí sim, cara Aí Eu aqui primeiro, bigode Deixa eu pular pro carro lá Que revolta, mano Vou roubar tudo, filho Só a vida, eu Só a vida, eu Ó os caras discutindo, tio Tô logo com a polícia aí E aí, tio, eu vou passar aqui Tinha escala aqui Nossa, os caras discutindo Nossa, a polícia aqui tá do nosso lado E aí, bigode Tá muito protegido, hein, tio Tira esse cap aí Ah, não tá de moto não, caralho Muito demais Ô, bigode tá protegido, hein Bateu o carro, ele nem sofreu um acidente ali, ó Vamos embora E aí, Jorge E aí, Palmeiras E aí, palmeirense O carro aqui, palmeirense Tô chegando aí, passa o kit Tava pegando Já passei o kit, já E aí E aí, coisão Forte abraço Fala, cidadão Passa no lavajato Tem que escaltar um fedor de urina da porra, hein, mano Caralho Acho que foi tu que chegou aqui com esse eu dou, viu E aí, seu policial Escaltar imundo Tem que lavar, hein Esse já tomou os tiros Já? Quer tomar os tiros? Vambora, meus porcinhos Como é que ele pica, certo? Tô muito baixo Aquele jeitão Ah, os carros lá Ó, aquele carro lá, ó Aquele carro lá, viado Ô, Jorge É, tá feio de polícia ali, mano Tá feio de polícia Vai dar nem tempo de revistar os caras Os caras sempre vai descer da fuga Vai atirar Os policia já tá ali Vai vir rapidão, mano Os caras só vão embarcar na viatura E aí Vai roubar Vai roubar Vou roubar tudão Tudão, tudão Duas peças aqui Tamo com uma bloc rajada Uma 5-100 Temas, parceiro Forte Aqui, ó, o bico Ah, fica te ruim Nossa, vai Vai cair aí o foguete Irmão, onde que é o baú aqui? Vai desce, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, vai Vai, sai É o Manito, é o Manito É o Manito Manito, é nós, Manito Tamo junto, Manito Tranquilo, aqui Tamo junto, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ó o golfe do outro lado ali também O golfão Aqui não pode Não pode? Caralho, viado Ô, Manito, mano Manito ia deitar na nossa Ia de novo Vou ficar com o dono antes de tomar Ficou se nós, caralho, ia tomar É, ficou se nós, caralho, ia tomar, parça Vem meus parceiros O Manito é meu parceiro Deixa ele lá Nós tá fazendo negócio Eu já roubei ele hoje Já, tadinho Aí é o cara da mata Ele fala, tranquilo Eu tenho dó Vocês têm um coração muito ruim Entendeu? Aí, ó Ah, sente, sente Ó o dó, coração Aí você vai deitar Muita cornação bom Aí você vai te passar pra trás É, pior que essa E parceiro Desce, desce Desce, desce Desce o foguete, caralho Desce do bagulho, velho Aceita essa porra Dessa revista aí, xará Eu falei pra você, pai Aceita a revista, mano Eu tô em rota de farm Eu tô em rota de farm Não tô nem aí, malado Não tô nem aí, malado Não pode, filho Eu não pode o quê, malado? Quem tu falou que não pode, rapaz? O comando, filho Foda-se Ah, tá certo, então Beleza Rota de farm, filho Quer tomar o chilo na cara, rapaz? Já tomou um chilo na cara, malandro? Tá de boa Pode levar tudo aí, pai Vou levar Vou levar tudo, caralho Tá desacreditando do crime, rapaz? Você fala mais uma Você vai tomar um tiro na cara, rapaz Foda-se Você fala mais uma Você vai tomar um tiro na cara, malandro Fala um A aí pra você ver Ah, rapaz Aqui é o João Falou? Fala um A aí Fala um A aí, tio Já levou tudo Ah, mata Falei, tio Falei Fala um A, caralho Tomar no cu Vamos de uma Vamos de uma Os caras não tem amor à vida, charalho Uma peça na cara do mano, charalho Então tá ligado Protocolo Vou culpar pra esses caras aí Falou, velho Porra, tio Sei nem quem é O truta, caralho Tá de brincadeira, malandro Pegou os farms dele, trutão Vem na minha Tudo Ele tava com a Loki ainda Querendo meter o louco Deixa ele subir suporte lá O salve do comando Foi pra não matar Não, mas ele pediu Então não dá nada É, fi Vamos de macho, meus forços Fala um A, cê morre E aí Pra onde eu passo, hein Será que lá no Bahama Perto do Bahama Tem alguém? Vanille, irmão Vanille nós já passamos, né Tem ninguém no Vanille Só senti do banco Você entrar esses lados Mas tá moeado também Querendo ou não Pro lado de lá Ixi, olha lá Estão me ligando E aí O que passa? Você tem um Abka Twin Pra pintar? Ok, ok Vai lá na favela Quem que pode ir lá na favela Atender o Manitou? Olha, 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 olha O carro ali O carro ali O carro de onde? Reto, reto, reto Reto, irmão Reto Ah não, dois carros Quem que pode ir atender o Manitou? Olha, olha o carro vindo atrás Vamos terminar o horário de ansalto primeiro Pra não cortar esses carros Eu não sei se o carro tá vindo atrás Tem que aproveitar aqui na temporada Vamos nele, vamos nele Agora quem vai nele é nós Olha lá, o azulzão É o mesmo que fugiu naquela hora Não é não, não é não É o mesmo, ele trocou de cor, né? Vai caralho, desce malandro Vai, cara, desce Chumbo nele, irmão Chumbo nele, irmão Falei, quero mesmo Para o carro, filho da puta Arma treme, viado Essa glockia rajada aqui Para o carro, seu filha da puta do caralho Pô, não é cravando o carro Do truta de bala, charalho E aí, malandro Para o carro, filho da puta Olha lá, não tem amor à vida não, caralho Filha da puta Deixa eu pegar o carro dele, irmão Deixa eu pegar o carro dele Nossa, não tá dando pra subir no carro, viado Mate, mate o pé Deixa de pé, irmão Tapou as polícia, viado Matou o parceiro, mano Minhas municão, acabou, meus irmão Nossa, repara o CL, meus irmão Nossa, eu tô vendo umas balas vindo aqui, hein É, ele tá puxando bala em nós, velho Tem que dar pra não atir logo, mano Código 3 tá liberado, não calma Ô, mas ele chegou muito rápido, viado É muito giro, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, 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 vai ter que dar penalti em esses caras Cadê um bulanço, para bater a gente cara, de novo Nossa, meus parceiros Vai ter que dar penalti em esses caras Tio Pai, vai ter que dar penalti a esses caras Tio A bala desses caras na cabana, mano Papo reto, viado Nossa, viado Nossa, morri Caralho, meus parceiros Que bolete, meus irmãos Que desacerto, meus parceiros Mas o que, meus irmãos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado aí Todas as informações da cidade vão estar na descrição Então cola que a cidade é braba É nóis, fui!